Música Hey, ainda lembra das nossas tardes aqui? Hey, ainda lembra das nossas noites sem dormir? Hoje ouvi a nossa música tocar Lembrei de como era fácil sorrir pra ti Será que vai pensar em mim? Quando o pôr do sol chegar pra nós Hoje quero te encontrar pra dizer Tá difícil sem você Vai saber que no final eu não vou Mas te conhecer não entendo Seu olhar, nossa saudade será Apenas pra lembrar Hoje ouvi a nossa música tocar Lembrei de como era fácil sorrir pra ti Será que vai pensar em mim? Quando o pôr do sol chegar pra nós Hoje quero te encontrar pra dizer Tá difícil sem você Tá difícil sem você Aconteceu Aconteceu Aconteceu